Esse é o DJ menor do ML Ela colou estigadona querendo fazer fumaça Soltou o papo na hora que é bandida treinada Ele tocada na maldade no QG sem cuchara Sem cuchara Aê mulher! Te aplico o vídeo se eu ganhar uma mamada Te aplico o vídeo se eu ganhar uma mamada Tu quer fumar maconha pra poder ficar brisado Te aplico o vídeo se eu ganhar uma mamada Te aplico o vídeo se eu ganhar uma mamada Te aplico o vídeo se eu ganhar uma mamada Esse sobe na piroca, sobe, desce e vai tarado Esse sobe na piroca, sobe, desce e vai tarado Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá O menor do ML, hoje te deixa engrasado 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 Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Isso, 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 a Globo não mostra Esse é o DJ menor do ML Esse é o DJ menor do ML Esse é o DJ menor do ML Ela colou estigadona querendo fazer fumaça Soltou o papo na hora que é bandida treinada Ele do gata na maldade, no QG, sem cuchava E sem cuchava Aê, mulher Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Tu quer fumar maconha pra poder ficar brisado Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Aê, sobe na piroca, sobe, desce e vai tarado Aê, sobe na piroca, sobe, desce e vai tarado Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá O menor do ML, hoje te deixa engraçado 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 Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Te aplico o vidro, seu canhão mamamá Isso, 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 isso A Globo não mostra A Globo não mostra A Globo não mostra A Globo não mostra A CIDADE NO BRASIL